Tu estás muito misteriosa a envolver o teu cabelo mágico na minha mão ferida. Amém. Ah, não, não estou assustado, tu estás assustada. Não, só estou interessado no teu cabelo e nas suas qualidades mágicas. Há quanto tempo é que tens esses poderes? Não, não, está minha 40K cert MS. Não, não estou a chanceiro pra que tens esses poderes. Associação e drive-me horríveis por sua quíperes minhas. Membrosa! Compete pe�트azou com o l Bloco. REN Digital foi quase 100% mais... Nunca saíste daquela torre. E mesmo assim queres voltar? Ah, sim, pois é. Vou poupar-te à história do pobre órfão Eugene Fitzherbert. É um bocadinho, é... É um bocadinho deprimente. Havia este livro. Um livro que eu costumava ler todas as noites aos mais novos. Os contos de Flynn e Gunrader. Um aventureiro forte, com uma fortuna enorme e que também se safava com as miúdas. Não que precisasse de andar a gabar-se. Ah... Bom, não. Na verdade, ele tinha dinheiro para fazer o que quisesse. Podia ir a qualquer parte do mundo. E, e, para um rapaz, sem nada... Eu não sei, eu... Achei que era a melhor opção. Não podes contar a ninguém esta história, ok? Podia arruinar a minha reputação. Uma falsa reputação é tudo o que me resta. Bem, é melhor... É melhor... É melhor ir buscar mais lenha. Olha... Deves ser a primeira. Mas obrigado.